Carta a meus filhos sobre os fuzilamentos de Goia Não sei, meus filhos, que mundo será o vosso. É possível, porque tudo é possível, que ele seja aquele que eu desejo para vós. Um simples mundo onde tudo tenha apenas a dificuldade que advém, de nada a ver que não seja simples e natural. Um mundo em que tudo seja permitido conforme o vosso gosto, o vosso anseio, o vosso prazer, o vosso respeito pelos outros, o respeito dos outros por vós. E é possível que não seja isto, nem seja sequer isto que vos interesse para viver. Tudo é possível, ainda quando lutemos como devemos lutar, por quanto nos pareça a liberdade e a justiça, ou mais que qualquer delas, uma fiel dedicação à honra de estar vivo. Um dia sabereis que mais que a humanidade não tem em conta o número dos que pensaram assim, amaram o seu semelhante no que ele tinha de único, de insólito, de livre, de diferente. E foram sacrificados, torturados, espancados e entregues hipocritamente à secular justiça, para que os liquidasse, com suma piedade e sem infusão de sangue. Por serem fiéis a um Deus, a um pensamento, a uma pátria, uma esperança, ou muito apenas à fome irrespondível que lhes ruía as entranhas, foram estripados, esfolados, queimados, gaseados e os seus corpos amontoados tão anonimamente quanto haviam vivido. Ou suas cinzas dispersas para que delas não restasse memória. Às vezes, por serem de uma raça, outras, por serem de uma classe, espiaram todos os erros que não tinham cometido ou não tinham consciência de haver cometido. Mas também aconteceu e acontece que não foram mortos. Houve sempre infinitas maneiras de prevalecer, aniquilando mansamente, delicadamente, por ínvios caminhos, quais se diz que são ínvios os de Deus. Estes fuzilamentos, este heroísmo, este horror, foi uma coisa entre mil acontecida em Espanha há mais de um século e que, por violenta e injusta, ofendeu o coração de um pintor chamado Goia, que tinha um coração muito grande, cheio de fúria e de amor. mas isto nada é, meus filhos, apenas um episódio, um episódio breve, nesta cadeia de que sois um elo ou não sereis de ferro e de suor e sangue e algum sêmen a caminho do mundo que vos sonho. acreditai que nenhum mundo, que nada nem ninguém vale mais que uma vida ou a alegria de tê-la. É isto o que mais importa, essa alegria. acreditai que a dignidade em que é onde falar-vos tanto não é senão essa alegria que vem de estar-se vivo e sabendo que nenhuma vez alguém está menos vivo ou sofre ou morre para que um só de vós resista um pouco mais à morte que é de todos e virá. Que tudo isto sabereis serenamente sem culpas a ninguém, sem terror, sem ambição e sobretudo sem desapego ou indiferença. Ardentemente te espero. Tanto sangue, tanta dor, tanta angústia um dia, mesmo que o tédio de um mundo feliz vos persiga, não há um de ser em vão. Confesso que muitas vezes, pensando no horror de tantos séculos de opressão e crueldade, hesito por momentos e uma amargura me submerge inconsolável. Serão ou não em vão, mas mesmo que o não sejam, quem ressuscita esses milhões, quem restitui não só a vida, mas tudo o que lhes foi tirado. Nenhum juízo final, meus filhos, pode dar-lhes aquele instante que não viveram, aquele objeto que não fruíram, aquele gesto de amor que fariam amanhã. e por isso, o mesmo mundo que criemos nos cumpre tê-lo com cuidado como coisa que não é nossa, que nos é cedida para aguardarmos respeitosamente em memória do sangue que nos corre nas veias, da nossa carne que foi outra, do amor que outros não amaram. porque lhe roubaram. não amaram. Obrigado. 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 Obrigado.